Deputado Marildo, na sua opinião, qual a importância do povo nordestino para a importância do Mato Grosso do Sul que levou o senhor a propor essa homenagem? Olha, eu tenho reconhecimento da importância do povo nordestino na composição, da cultura, da arte, da identidade do povo brasileiro de uma maneira geral. E aqui no nosso estado não poderia ser diferente. Nós temos muitos nordestinos aqui, pessoas que nasceram no nordeste, que fizeram história no Mato Grosso do Sul e que tornaram-se sul-mato-grossenses, mas têm orgulho da sua origem, das suas raízes, descendentes dos nordestinos. São muita gente, muitas pessoas. E os nordestinos estão presentes no Brasil inteiro, ajudando na criação, crescimento, fortalecimento das nossas cidades, dos nossos estados. E o reconhecimento a toda a história desse povo, para mim, é uma das homenagens mais justas que essa casa poderia prestar. Pela história, pelo valor, por tudo aquilo que o Nordeste representa para o Brasil e principalmente para o Mato Grosso do Sul, que hoje, pela primeira vez, faz oficialmente essa homenagem. O senhor se identifica com os nordestinos? Corre o sangue nordestino nas suas leis? Eu sou neto de nordestino, sou neto de baianos, com muito orgulho. Desde muito cedo, aprendi a cultura do Nordeste, a cultura da Bahia, as manifestações culturais, a culinária, a literatura, a música, a arte, de uma maneira geral. Enfim, eu sou apaixonado. A criação do prêmio, ela se dá muito em função do meu convencimento, da necessidade de se fazer com uma questão de fortalecimento, da autoestima, do valor, do reconhecimento por parte não só dos nordestinos, mas de todos, com relação à importância desse segmento na composição da sociedade, principalmente do aspecto cultural aqui no nosso estado. Então, eu tenho esse convencimento e poder fazer esse reconhecimento através de uma homenagem, para mim, é um motivo de muita satisfação, acho que é uma das melhores coisas que eu consigo fazer aqui nessa legislatura.